E voltamos com mais Total War Troy, estamos aqui com o Menon, King of Ethiopia, a gente falta 4 turnos pra gente pegar esse decreto aqui, irmãos cananitas e liberar as melhores unidades de infantaria da nossa facção, vamos passar o turno que a gente tá construindo umas paradas aqui, e vamos lá, ae, ganhamos uns bônus aqui, a gente ficou com oração do pavor aqui no nosso exército, mas eu acho que isso não nos impede de andar, vamos lá, vamos destruir essa cidade aqui, caramba cara, o cara veio pra cá pra cidade no pior momento mano, vamos só devastar esse lugar aqui, eu vou pegar almas pro Cerbero, vamos pegar almas pro nosso cachorro, ou a gente pega reagrupar hein, agora eu tô em dúvida, vou pegar reagrupar vai, eu realmente preciso de, eu preciso de replenish dos mil soldados, vamos lá, a gente tá ganhando muito XP hein, com esses saques, eu tenho que dizer, armas superiores, concede mobilização de vanguarda, olha, vamos pegar isso aqui, bônus pra todos os exércitos da facção, vamos vir pra cá, a última cidade dos nossos inimigos, e depois disso a gente vai pra Esparta, o Menelaus tá bem aqui, o rei dos cornos, eu só não sei se eu vou conseguir derrotar ele, eu não sei, eu não preciso derrotá-lo né, eu preciso apenas saquear a cidade dele aqui em Etis, destruir, desloque qualquer personagem pra região de Etis, é pra cá que eu preciso vir, depois que eu for pra lá, eu destruir a cidade ali, eu não vou ter mais problema né, deixa eu ver um negócio aqui, se eu recrutar por aqui eu ganho armadura, estranho, eu não sabia, deixa eu ver qual estrutura eu preciso construir pra melhorar essa facção aqui, o que que eu preciso pra fazer isso aqui, pavilhão do herói, eu preciso de 5 mil de madeira cara, eu vou ter que saquear, isso aqui gasta o que, mil e pouco, dá pra fazer outras construções aqui, não dá, por enquanto não dá pra fazer nada, por enquanto não dá pra fazer nenhuma construção aqui decente, tudo gasta madeira pra construir, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar em forma de descansar aqui, e a gente vai atacar essa cidade, aqui na cidade tem madeira, beleza, 4 mil e pouco, eu vou devastar esse povoado e vou pegar madeira pra mim, vamos passar, caramba, toda hora esse agente, toda hora esse agente vem tacar, vem tacar pavor na gente, é muito chato, vamos lá, vamos devastar, negócio chato cara, eu preciso de muita madeira né, o que mais dá madeira é esse aqui, beleza, agora eu tô com 10 mil, agora sim galera, agora sim eu vou poder fazer o que eu quero, vamos vir pra cá pra borda, vamos lá melhorar nosso povoado pro nível máximo, e com isso a gente desbloqueia Memphis no Egito, desbloqueando Memphis, a gente desbloqueia as unidades egípcias mais fortes, vamos lá, e vamos dar upgrade em tudo que tem aqui, moral pra todas as unidades egípcias, agora sim maluco, deixa eu só ver um negócio aqui, esse negócio aqui, esse negócio aqui dos servos, tem que desbloquear os decretos pra poder pegar, irmãos cananitas, companheiro titônio, é, eu definitivamente vou precisar do decreto irmãos, nossa, mas isso aqui do, chance de sucesso nas ações do agente, ah, isso aqui é bom pra gente, se proteger de agentes inimigos, resistência a cerco, isso aqui é muito bom, vamos lá, ae, melhoramos o lugar pro, pro nível máximo, nossa facção tá simplesmente ultra poderosa agora, eu poderia pegar isso aqui pra ganhar mais alma por turno, mas eu não tô nem aí, vamos ir direto pra Esparta, Esporto, vamos lá, será que a gente morre no mar? Eu acho que a gente não morre não, nesse mar aqui não morre não, ih, a gente morre, peraí, deixa eu fazer uma prece pra Poseidon, vamos lá, Poseidon, imune a desgaste marítima, vamos lá, pronto, agora eu não vou mais perder HP, caminhando pelo mar, ih, eu tô sem pedra, mano, deixa eu fazer trade com alguém pra poder pegar o, o decreto dos irmãos cananitas, hum, eu tenho um pacto de inauguração com esses caras aqui, por quê? hum, deixa eu ver, Troia, vamos lá, Eu preciso de pedra, meus amigos troianos, eu vou dar bronze pra vocês, 2.000 de bronze, e eu preciso de 1.000 de pedra, 1.400, 1.500, 1.900 de pedra, 1.900 tá bom, vamos lá, 2.000 de, ah, por 1.900, pronto, perfeito, agora eu tenho 3.000 de pedra aqui, e eu tô bem, eu vou só, eu vou só aproveitar agora, esse exército aqui foi o que sobrou da facção inimiga, os meus inimigos gregos estão tomando as terras que eu tô devastando, eu não acho que eu vou precisar me preocupar com isso, já que eu vou fazer uma vitória homérica, como eu vou fazer uma vitória homérica, eu não tenho que me preocupar com os territórios que eles estão tomando pra eles, aê, ah, não sei se vale a pena ir marchando, ah, deixa eu ver onde é que fica o território certinho, fala pra gente ir pra Etis, vamos lá, não sei se a gente consegue chegar em terra em um turno, a maneira como o mapa é revelado no Troy é muito legal, né, é muito legal, beleza, chegamos aqui em Etis, ok, não dá pra chegar no povoado ainda, caramba, beleza, beleza, vamos devastar esse povoado no próximo turno, vamos lá ver o decreto, beleza, vai levar dois turnos apenas pra, vai levar dois ou um só? esquisito, acho que vai levar dois, provavelmente, eu tenho que pegar isso aqui depois, resiliência, poderio lépido, can de caça pra conseguir alimento, coisas importantes pro exército sobreviver, né, companheiros titô, isso aqui tem que pegar também, isso aqui tem que pegar, deixa eu ver aqui, as unidades daqui, companheiro titônio, vai me dar esses guerreiros de shirda, esses fundeiros elamitas, acho que eu não vou querer esses caras não, eu vou querer esses aqui, exército da grande Etiópia, eu vou querer esses caras aqui, os guerreiros wawati e os medjai, deixa eu ver onde é que fica isso, opa, tô viajando, onde é que fica esse decreto, que eu não tenho a mínima ideia, é aqui, caravana da grande realeza, honra oriental, eu acho que é aqui, exército da grande Etiópia, aqui em cima, caramba, eu vou ter que vir aqui pra cima, depois que eu pegar isso aqui, eu provavelmente vou pegar esse canho de caça, e eu vou pegar esses bônus de comida aqui, que vai levar tudo um turno só, aí, eu subo, e pego as unidades melhores da Etiópia ali, vamos lá, vamos lá, agora sim cara, pera aí, primeiro vem aqui, eu vou gastar uma grana, mas vai valer a pena, e vamos atacar Etis, declarar guerra contra a Esparta, todos eles vão me atacar, ai, 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 tô em guerra com todo mundo agora, vamos lá, vou só arrasar esse lugar aqui, ae, vou arrasar, vou devastar pra pegar o bônus de avançar, ae, 2K de XP pra todo mundo, a espada da paz, devasta Esparta na província de lá, meu amigo, acho que já tá na hora da gente montar uma segunda horda, né, um segundo exército, eu vou pensar, deixa eu ver aqui, infantaria com escudo dá mais dano, acho que isso aqui eu não preciso pegar não, ataque corpo a corpo pra todas as unidades, isso aqui é bom, para unidades com espada, eu tenho poucas unidades com espada nesse exército, são bônus, esses bônus são legais, mas, toque de peon, isso aqui cura os aliados, não sei se é bom, desafio divino é duelo, vamos pegar, duelo contra os outros, é o seguinte, acho que tá na hora de recrutar, é, mais um, né, recrutar mais um herói vai ser interessante, vamos lá, vamos fazer um exército com, mais um herói aqui, aí sim, e vamos construir umas paradas aqui pra esse cara aqui, ou não dá, esse cara, esse cara é muito nível baixo, tadinho, vamos lá, temos duas hordas agora, vamos vim cá pro canto, não dá pra andar, caramba, mano, não tem como andar, um exército de mortos vivos seria interessante, acho que seria bem interessante, né, deixa eu pensar aqui, lanceiro médio, moral alta, defesa boa, eu vou precisar de no mínimo, deixa eu ver aqui o reforço que a gente pode chamar, servo do faraó, eu acho que eu posso chamar a gente dessa região aqui, caramba, vou gastar tipo muita madeira, mas tudo bem, na real, peraí, Memphis eu vou ter a infantaria, não, a infantaria que eu vou usar vai ser os mortos vivos, eu vou precisar desses caras aqui, vamos chamar, agora vamos chamar de, não, de na pata eu vou chamar depois, mas vamos chamar aqui, você, 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 e uma carruagem, perfeito, perfeito, maluco, e os lanceiros vão ser lanceiros mortos vivos, do inferno, vão ser esses caras aqui do inferno, próximo turno eu vou ter almas o suficiente, para recrutar uns dois lanceiros, aí eu vou ter uns dois exércitos aqui, até agora a gente não precisou batalhar, a gente está, a gente está tranquilo, Lacedemon, não está mostrando a província, ok, não há mais esperança da paz, tudo o que resta é batalha, a vida da diplomacia é tão breve, quanto a do homem, as negociações com o rei Menelau fracassaram, pois o ensandecido senhor da Esparta, anseia apenas por sangue e vingança, muito bem, se o tolo não vai escutar suas palavras, então ele que ouça os gritos dos servos do divino soberano, os exércitos se esmagarão, o estúpido Menelau, e trarão a paz de volta a Igeu, vamos esmagar o Menelau, estúpido Menelau, estúpido Menelau, o Menelau não precisava ser tão idiota assim, era só ele render a esposa, para quem invadiu o país dos outros, acho que eu vou tomar essa região de Sítera, desse meu exército aqui, eu acho que eles dão conta, se eu conseguir os lanceiros bons, eu dou conta, eu preciso de mais almas com meu cachorro, cachorro, vamos lá, o cara pede bronze, para participar na guerra contra Pilos, tá bom, eu dou comida para eles, eles me dão madeira, perfeito, novo território disponível, Magedo, ótimo, deixa eu ver se eu consigo fazer, irmãos cananitas, cala a boca, ae mano, aqui, Rupxu, espadachins filisteus, vamos lá, esses aqui, tem o domínio do bronze, essas unidades aqui, cananitas, vamos pegar isso aqui, que dá comida, depois a gente pega, eu posso pegar menos custo, para unidades cananitas, depois né, mas deixa para lá, vamos lá meus nobres, eu não vou recrutar, filisteus para o exército de vocês, deixa eu ver, vocês podem atacar, essa cidade bem aqui, eu acho que eles tem condições, tenho quase certeza, ou eu posso só saquear a cidade né, vamos vir aqui, é uma cidade com comida cara, tomara que eu não morra, com esses exércitos aqui, eu vou ficar muito chateado, vamos andar devagar aqui, dá para construir, herói não movimentar, beleza, cara, deixa eu ver um negócio aqui, olha isso mano, os filisteus são muito fortes, eu só posso recrutar um, sério, ah lá, eu só posso recrutar um, o jogo só me deixa recrutar um filisteu só, quer dizer, um rupxu, no caso, vamos pegar o espadachim filisteu então, substituir aqui, pronto, agora nós temos unidades com espada no nosso exército, que vão fazer um estrago bom, deixa eu ver aqui um negócio, devaste, esparta na província, é, o jogo não fala qual que é a província, aqui, lá cê demon, né, vamos, vamos devastar ali, ah, um território menor, de esparta, melhor coisa que a gente faz, e vamos fazer, vamos buffar, a adoração a efesto no máximo, e almas também, pronto, agora a gente tem menos custo de recrutamento para as unidades, fantasmagóricas, uniram-se contra nós, Arcadius, tá bom, nível de culto com efesto subiu, ah, vamos lá, hum, os bônus de comida, vamos, vamos logo pegar os bônus, putz, eu tenho que pegar isso aqui, menos custo para unidades egípcias, isso vai demorar, eu não, eu não quero ter unidades egípcias no meu exército, tá, acho que eu vou vir direto para cá, exército da grande Etiópia, talvez mais para frente eu queira ter um exército de, de egípcios, mas agora não, vamos lá, Sítera, vamos lutar essa batalha aqui no campo de batalha, eu vou devastar o exército dos caras, vamos lá, e vamos lá, vamos se aproximar aqui, nós temos arqueiros, nosso próprio general é um arqueiro, vamos se aproximar aqui com os nossos fundeiros, nossa carruagem, eu acho que dá para a gente meter uns tiros ali, naqueles caras, esses serradores lacôneos, serrados, é os caras com porrete, né, hum, esses caras são fracos, nossa, eu estou tendo, eu estou tendo os déjà-vus, né, de ter jogado com o Esparta, e ter dado uma, e ter tomado uma surra para esses caras aqui, com esses caras aqui, né, quando eu joguei com o Esparta, olha as flechadas voando, eles não aguentam não, eles não tancam o tiro de nada, eles não tem armadura, deixa eu vir para cá, devagar, enquanto isso, esses caras estão dando a volta aqui, a gente mata aqueles lanceiros com escudo fácil, eu não tenho como usar ondas gigantes de Poseidon, mas quando eu puder usar, eu vou tacar nas unidades mais fortes deles, olha os caras vindo para cima aqui, tomando flechada e morrendo, vamos vir devagar com a carruagem, meu general está atirando aqui, eu acho, ou está obstruído, está bloqueado, vem para cá, vamos se preparar aqui para dar aquela, aquela saraivada nos malucos aqui, corre para cá com a carruagem, para não se ferrar, olha os caras estão alcançando a gente devagar, olha lá, está tudo morrendo para a flechada, eles não chegam na gente não, olha isso aqui maluco, os caras não tancam as lanças, vou correr para não tomar dano, quando eles vierem para cima, eles vão se ferrar, será que consigo mirar no general deles, vamos vir para cá com o nosso, nosso exército de mortos vivos, ô carruagem, ficou presa, maldita carruagem, alá, os caras não aguentam, vamos chargear esses caras aqui, será que consigo matar esse general aqui, eu tenho certeza que eu mato esse cara, aqui já acabou aqui, esses lanceiros com o escudo aqui, vão tudo morrer para os nossos caçadores etiópia aqui, nossa, é muito dano de perfuração cara, que negócio roubado, esses caras aqui já estão morrendo, para o general inimigo, quer dizer, o general inimigo está morrendo, para esses caras aqui, vamos passar aqui, antes que a gente morra, putz, a carruagem, eu dei mole com a carruagem cara, olha como é que eu sou burro velho, eu presto atenção numa coisa, e logo logo perco, perdi a carruagem de vista, perdi a carruagem de vez né, vamos matar esses caras aqui, beleza, a carruagem fugiu né, a gente não perdeu ela de vez, vamos vir para cá, esses caras correndo atrás da gente, vão tudo morrer, vão tomar, lança nas costas, e vai tudo morrer, que isso velho, os caras estão voltando aqui, corre para cá, você, corre para cá, atrás desse maluco aqui, mata aqui, está difícil matar aqui, esse lanceiro hein, olha isso, tem tipo 16 caras aqui, e eles não morrem, aqui a gente está conseguindo, vamos usar uma onda de Poseidon aqui, vai, não sei se vai pegar em todos eles, pegou em quase todos, olha, eu tenho que dizer, pegou em quase todos, vamos atacar aqui com os maluco do cajado, beleza, derrotamos aqui, voltei o meu herói para ir para o melee, o herói no melee faz uma diferença absurda, toma, caramba, esse cara não pega aqui, ae, ganhamos, eu acho, vitória, victory man, perdemos a carruagem de bombeira ali, mas a vitória é nossa, eu não posso fazer mais nada com o Cerbero, porque eu não tenho ele né, vamos reagrupar para pegar unidades, que a gente apanhou, beleza, upamos o nosso arqueiro de nível, velocidade, resistência a dano, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso aqui é bom, disparar em movimento, recarga de habilidade, velocidade, eu vou pegar isso aqui e vai, treinamento de centauro, me incomoda bastante, que as unidades etíopes, tenham nomes de unidades, tenham talentos de unidades gregas, isso para mim não faz sentido nenhum, já posso atacar aqui, vamos lá, mais uma cidade devastada, mais uma cidade devastada, mais uma cidade devastada, eu vou pegar almas, para o meu cachorro, peguei almas para o meu dog, deixa eu ver, meu exército está uma bagunça né, uma mistura de um monte de unidade louca, dá uma loucura só, deixa eu ver aqui, hum, acho que está bom do jeito que está né, eu tenho, por que eu só tenho um cajadeiro desse aqui hein, eu deveria ter mais de um, até eu liberar os medjai, vou mandar esse caçador embora, e vou recrutar um cajadeiro desse aqui, perfeito, deixa eu ver, armadura para você, armadura para vocês, armadura para todo mundo que quiser, armadura, para todo mundo com armadura, eu tenho que saquear Esparta né, vamos lá, é a província que eu tenho que destruir, deixa eu ver um negócio, caramba, é, vai levar um bom tempo isso aqui né, deixa eu ver, forno de cerâmica, a demora para fazer os decretos, se deve ao fato de que a gente perdeu o buff, de fazer decreto rápido né, vamos lá, comida e pedra por bronze, não sei se isso vale a pena, oito turnos, eu acho que dá, vamos lá, só para a gente ter umas boas relações com algumas facções né, é bom, às vezes é bom ter boas relações com facções, mesmo que elas sejam, mais fracas, só para a gente não ter todo mundo se voltando contra nós do nada, já dá para recrutar mais um lanceiro pesado aqui, e talvez dê para recrutar um marteleiro aqui, pronto, meu exército de fantasmas, está quase pronto, quer dizer, está pronto né, tecnicamente, dá para melhorar aqui, dá para melhorar aqui, a horda, vamos melhorar nossa horda aqui, a gente tem que dar uns upgrades aqui cara, a gente tem que dar uns upgrades aqui bem, Esparta está vazia é uma impressão minha cara, eu não acredito nisso velho, vamos fazer uma Hecatumbe aqui para Hefesto, vamos lá Hefesto, vamos fazer uma Hecatumbe para ele, pronto, vamos fazer uma prece, para a próxima batalha em Esparta ser tranquila, para a gente ganhar bastante armadura, vamos lá, Esparta está vazia cara, não tem nenhum exército aqui, que estranho velho, ah lá, vitória acirrada, esquisito né, beleza, eles são adoradores de Zeus, vamos esperar até o próximo turno, para destruir Esparta, vai ser uma belíssima batalha, caramba, está cheio de inimigo aqui, olha isso, o jogo spawnou, um monte de exército inimigo aqui, se eu me mover para cá, eu vou morrer, meu amigo, acho que o certo é ir para baixo né, vamos para baixo, caramba cara, um monte de exército inimigo aqui, olha, um exército de salamina, eu acho que eles são fracos, então eu peito eles no próximo turno, deixa eu ver um negócio aqui, preciso de 1800 de bronze, para recrutar mais gente de, de Canaã, deixa eu ver uma parada aqui, essa carruagem é importante ter, depois eu vou pegar essa carruagem aqui, mas, mas, por enquanto, vamos só segurar o que a gente tem aqui, ver se dá para dar upgrade em alguma coisa, não dá para dar upgrade em nada, é agora galera, é agora que a gente vai devastar a Esparta, lembra que tem várias missões para fazer né, a gente tem tipo, muita missão para fazer, vamos lá, vitória acirrada, se eu fizer a vitória acirrada, eu perco essas unidades aqui, eu não vou auto resolver, nem ferrando, vamos lá, salva, porque se for um desastre, eu vou querer, eu vou querer voltar, e vamos lá, vou empurrar aqui a, infantaria toda, e vou quebrar o portão desse lado aqui, enquanto, os gigantes e os monstros, quebram o portão do outro lado, vamos lá, tem pouquíssimos ar, nossa, não tem ninguém aqui, para impedir a gente de entrar, eu vou matar os arqueiros, com um grifo chamado Gabriel, e a gente vai destruir os caras, ah, eu não tinha olhado nossas unidades aqui né, vamos ver, esses são os rupxos, olha isso cara, olha o porrete dos caras curvo, que isso doido, que arma é essa, completamente diferente, ah, os espadachinhos filisteus, já são mais, mais é, normais né, do ponto de vista, de ter uma arma, normal, vamos lá, meu grifo, mata esses arqueiros aqui, para não tomar porrada, enquanto vocês quebram o portão, vamos lá, corre, unleash the monsters, bate, bate, bate todo mundo aqui, carruagem, não vai servir para nada né, como que eu vou usar carruagem, nesse cerco aqui, carruagens são sempre um problema, fica aqui, escada aqui, escada aqui, vem vocês para cá, menon vem para cá, o feiticeiro vem para cá, o maluco das bagatas, dos troços, esses caras aqui, vem para cá, porque eles vão invadir junto, fica todo mundo junto aqui, esses arqueiros sombrios aqui, fica aqui também, é o jeito, olha o grifo, o maluco, vamos ir para lá, ajudar o outro lado, agora que a gente já tomou aqui, essa região aqui, esses centauros, os batedores aqui, não vão conseguir matar a gente não, caraca, a guarita está com 19%, não, espera aí mano, vamos vir aqui, será que dá para atacar fogo aqui? não consigo tacar fogo aqui, vamos vir aqui com gigantes, bater no portão, está atirando flechada, não vai adiantar, vamos lá, que a gente chegou aqui no portão aqui, vocês vão bater no portão ou não, desgraçado, aí, me parece que eles estão tentando bater aqui, vamos vir para cá, que a gente vai subir essa muralha aqui, com os caras aqui, vou tacar veneno ali, ali atrás, naquelas unidades ali, pronto, toma veneno nojento, ué, os caras saíram aqui? olha isso mano, eita, tomamos um raio de Zeus aqui, você está louco? pronto, bufa todo mundo aqui, invade, bate aqui, invade, os espadachins filisteus, dominaram aqui, é legal que eles falam, send them to Osiris, isso é maneiro que eles falam, que é o correto né, é o deus dos caras, cadê os monstros, os monstros abriram o portão, os monstros ainda não abriram o portão, caramba, que chato, vamos vir aqui matar esses fundeiros aqui, já já a gente abre esse portão aqui, é normal demorar, vem para cá, vem para cá, você vem para cá, menor, vocês vem para cá, carruagens vem para cá, não tem, não tem muito o que fazer aqui, carruagem vem para cá, enquanto isso a gente dá porrada na lateral aqui dos malucos, e mais um raio de zeus caiu, caramba, é muito dano esse raio de zeus, cara, é muito dano esse raio de zeus, cara, você está maluco, chamar aquele maluco do duelo ali, do nada caiu um raio na gente, vamos vir aqui com a carruagem, tentar matar os machadeiros aqui, vem para cá vocês, aqui em cima a gente consegue meter flechada nos inimigos ali, vamos duelar esse merda aqui, destruímos os portões inimigos, o grifo tancou até, o grifo tancou até onde ele pôde, fica aqui você, tomara que ele não morra, a gente está capturando o portão, eu acho que ele não vai morrer, vamos lá cachorro, o portão é nosso, mas eu acho que ele morre para as torres o grifo, ou não, tem a questão que o grifo ele é tipo muito forte, mas tudo bem, ae, estamos conseguindo aqui, o gigante está conseguindo dar o, o debuff aqui nos inimigos aqui, bonito, ataca aqui, vamos matar esses centauros aqui, aqui a gente está matando todo mundo, não tem o que fazer, desce todo mundo aqui, carruagem versus centauros, não vai dar certo, vitória, botão geral para correr com os monstros aqui, nem precisamos ir para o centro da cidade, esses caras só apanharam, perdemos o nosso grifo, cara, infelizmente perdemos o nosso grifo, tudo bem, ok, devastamos Esparta, devaixa o pilho e dez povoados diferentes da tribo dos aqueus, tá bom, tá bom, maluco, caramba, mano, nosso grifo chamado Gabriel se foi, hum, vamos pegar o bônus de desafio divino aqui, agora não tenho escolha a não ser substituir, o que é isso aqui? uma unidade nova, Espartanos, peso pesado, imune ataque de flanco, não vou recrutar ele não, só dá para recrutar um, ah, os Espartanos a gente já conhece, eles tem aquela habilidade de lutar, lutar até morrer, é uma habilidade interessante, vamos fazer o seguinte, mais reforço de Magedo, eu vou mandar esse cara aqui embora, dispersa, muito fraquinho, não gostei, vou recrutar mais um desse aqui, pronto, agora sim, hum, então com 19, perdemos a droga do nosso grifo, é o fim do Gabriel feio, né, ele teve uma vida curta, pobrezinho, pobrezinho, mano, aqui não tem nem como dar upgrade, essa horda não cresce, não tem excedente populacional aqui, hum, talvez eu possa recrutar unidades aqui agora, uns espadachins, vamos lá, espadachim filisteu, é a melhor coisa que a gente pode fazer aqui, infantaria leve para facção, para a unidade leve, e, eu posso enfrentar esses exércitos aqui, esses stacks aqui, 14, 20, 17, acho que eu vou é correr, cara, sendo muito sincero, enfrentar esses full stack dos inimigos, é uma coisa tão estúpida, vamos pegar o bônus aqui, pegando o bônus, a gente ganha armadura para todo mundo, vamos pegar, hum, intendente de Canaã, que dá escudo para todo mundo da facção, perfeito, olha isso, um ataque, Menelau, o rei dos cornos, nos atacou, galera, vamos salvar, esse cara vai apanhar tanto, vamos lá, a gente ganha deles, e vamos lá, eu acho que o Menelau é muito forte, mas a gente consegue causar um estrago, nas unidades inimigas, com os nossos mortos vivos aqui, bastante armadura, eles tem centauros guerreiros, olha isso, ok, vamos ver se a gente consegue tancar, esses centauros aqui, cara, machadeiro lá, esses caras são um problema, esses caras são um grande problema, eita, tem reforços vindo por ali, vamos tentar minar, os reforços dos caras aqui, com a carruagem, dar uns tirinhos aqui nos caras, talvez funcione, esses caras estão vindo para cá, vamos vir para cá com eles, Enquanto isso, nosso general já está atirando aqui, já estou atirando aqui também, com a carruagem, os insulares são a unidade mais fraca, do começo do jogo, e vamos mirar aqui para pegar aqueles, aqueles cavaleiros ali, você vem para cá, vem para cá, olha, eu não vou charjar ainda não, vou ficar de boa aqui, peraí, vou ter que charjar, eu não tenho escolha, vamos lá, vamos vir para cá, vamos dar um bônus aqui, para geral está aqui, aquele bônus roubado, cadê a carruagem? Carruagem está dando uma surra nos caras aqui, os caras estão vindo, vão vir para cá com a carruagem, aqui a gente ganhou, desse lado aqui, é nosso, o problema agora é essa, o problema agora é esse, esse ataque que a gente sofreu aqui, vou mirar ali atrás, acho que aqui a gente ganha, vamos lá, eles cercaram a gente com os lanceiros deles, a gente deu lançada nas portas, beleza, acho que aqui atrás a gente ganha, não tem por que se preocupar tanto, ganhamos aqui, perfeito, nossa, está caindo raio, cara, pegaram a carruagem da gente, cara, não é possível, não é possível, a carruagem ficou agarrada nas árvores ali, eu nunca mais vou usar carruagem, na moral, se é para ficar agarrado em árvore, em terreno, nunca mais vou usar carruagem, parece que a gente ganhou aqui, vamos atacar o Menelau agora, olha isso aqui, ah, quando os nossos, nossos soldados do mundo dos mortos, são executados, eles explodem, e não dano em área, tem essa parada, beleza, aqui a gente ganhou, eu acho que os caras vão fugir da gente aqui, vamos lá, o Menelau não vai conseguir tancar, ele vai ter que fugir, perfeito, eu acho que eu consigo matar o Menelau aqui, mas vamos para cima, ataca aqui, gigante, vem para cá, mano, caiu o raio aqui, acabaram com as nossas unidades aqui, caramba, velho, eu nunca vi um exército tão nojento quanto esse aqui, de ficar atacando o raio, vamos finalizar o Menelau aqui, mata esses lanceiros aqui, e, acho que o certo é só finalizar esse cara, eu não sei se ele vai fugir, mas define, ah, morreu aqui, aqui já era, aqui não tem mais inimigo, esses caras aqui lutando até morrer, sai daqui, maluco, vem aqui para frente, caramba, a gente ganhou de verdade isso aqui, vai lá, Menelau, tem que dar uma flechada nas costas, vai, tá tomando, ele tá tomando a flechada, ele tá voltando, cara, que louco, boa, derrotamos o Menelau, acabou, dá armadura para o pessoal ali, mais dano perfurante, olha os gigantes, cara, e o cara ativou a Aristia, aí é foda, né, aí é foda, eu vou mirar no cara aqui, mas eu não sei se eu vou matar ninguém não, gigantes, sai um gigante, sai de perto esse maluco, esse maluco tá com muito dano, esse maluco tá muito forte, olha isso, cara, inabalável, matou meu gigante, maluco, esse é o cara mais forte que tem agora, vou ativar minha Aristia também, trouxa, vou matar esse cara aqui, pegamos aqui, vamos matar esse merda aqui, vocês correm dele, pelo amor de Deus, caramba, o cara não perde vida, velho, vamos ver, ele perde vida um pouquinho só, cara, vamos tacar lança nele, a lá cara, ele tá com o edge de Zeus, agora ele vai morrer, agora ele tá morto, agora esse cara tá morto, agora esse cara tá morto, já era, o tanto de azar gaia que morreu, morreu, GG, o tanto de lança que ele tomou nas costas, vamos derrotar os dois aqui, caramba, mata todo mundo, derruba esse cara, maluco, derruba, derruba, boa, morreu, caramba, cara, menelaus, caramba, perdemos só uma unidade, que foi os gigantes das sombras, sombras gigantes, vamos pegar, recebê-los, ok, Esparta montou um exército maior aqui, aqui um exército, Demoleão, Demoleão acho que é o primo do cara, vamos vir aqui, vou ter que recrutar mais unidades do submundo, é claro, mas por enquanto não, vamos destruir esse cara aqui, destruir esse coitado aqui, ae, acabou, maluco, acabou pra você, trouxa, bom galera, vou encerrar por aqui, foi muito bom cara, obrigado por terem assistido, esse foi Total War Troy, Menon, o rei da Etiópia, eu não vou mais parar não, eu só paro morto agora, obrigado por terem assistido mano, fui, terem assistido, terem assistido,